Andei a dizer Andei a dizer Que não queria ver-te mais Que não te queria falar Como aqui até jurei Não ir aonde tu vais Para nunca mais te encontrar Como aqui até jurei Não ir aonde tu vais Para nunca mais te encontrar Pobre da minha razão Que se perde na tortura De não querer o que eu desejo E a estranha contradição E eu ando a te procurar E ando a ver Se te não vejo E a estranha contradição Eu ando a te procurar E ando a ver Se te não vejo Falo-te e não te conheço Vejo-te sem te encontrar Mudaste e eu não me darei Duma coisa me convenço Sempre te hei de procurar E nunca mais Te encontrarei Duma coisa me convenço Sempre te hei de procurar Nunca mais te encontrarei Nunca mais te vein Obrigado.